Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do Português com Letícia. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se já, acompanhe-nos em nossas outras redes sociais para não perder nadinha. A aula de hoje é uma aula especial, porque muitos de vocês pedem aula sobre vírgula. Aí a gente resolveu fazer essa aula tão importante que é sobre vírgula. Primeira coisa que você precisa saber sobre a vírgula é que ela marca uma pausa de pequena duração. Então muitas vezes vai exigir que você sinta a vírgula, ou seja, que você sinta que naquele lugar tem uma pequena pausa. Às vezes é mais fácil do que decorar um monte de regras sobre vírgula. Mas se você vai fazer uma prova, um concurso, cuja banca costuma exigir as regras, que você saiba esse tipo de coisa, então essa aula também é muito importante para isso. Veja, os termos essenciais, sujeito e predicado, e integrantes, complementos verbais, nominais e predicativos da oração, ligam-se sem pausa, portanto, sem vírgula. Então é muito grave quando a gente olha para uma oração e vê que tem, por exemplo, uma vírgula entre sujeito e predicado. Não existe vírgula entre sujeito e predicado, esse é um erro muito grave, porque entre o sujeito e o predicado, que são termos essenciais da oração, não tem vírgula, porque não tem pausa. Olha só, um professor de escola pública mostra aos seus alunos do ensino médio uma nova visão do mundo por meio das aulas de filosofia. Eu coloquei aí, um sujeito, sujeito, um professor de escola pública, então tudo que não é sujeito é predicado, mostra aos seus alunos do ensino médio uma nova visão do mundo por meio das aulas de filosofia, tudo isso é predicado. Entre o sujeito e o predicado, que são dois termos essenciais da oração, não tem vírgula, né, porque não tem pausa. Então, um professor da escola pública mostra verbo transitivo direto e indireto, mostra o quê? Uma nova visão do mundo, objeto direto. A quem? Aos seus alunos do ensino médio, objeto indireto. Então, entre os termos integrantes, que são os complementos verbais, no caso eu tenho aí um objeto direto e um objeto indireto, não tem vírgula porque não tem pausa. E, no final aí, o adjunto adverbial, o adjunto adverbial, o lugar dele na ordem, assim, direta, é sempre no final da oração. Então, também não tem pausa por meio das aulas de filosofia. Então, essa oração, você fala assim, você fala, nossa, professora, a oração é muito grande, não tem vírgula nenhuma, não tem vírgula nenhuma, porque não tem ali nenhum termo deslocado, não tem nenhum termo explicativo, de valor explicativo. A gente vai ver agora, nos próximos slides, como funciona isso, o termo de valor explicativo. Olha só, mas se eu digo, Merli, um professor de escola pública, mostra aos seus alunos do ensino médio uma nova visão do mundo por meio das aulas de filosofia, eu coloquei aí um aposto, né, que é um professor de escola pública. O que é aposto? É esse termo que explica quem é o Merli. E aí, eu vou te contar que Merli é uma série maravilhosa, uma série espanhola, que eu adorei. Então, eu estou colocando Merli em vários exemplos aqui das minhas aulas. Então, Merli, um professor de escola pública. Se não tivesse esse um professor de escola pública, Merli mostra aos seus alunos, não teria vírgula, mas um professor de escola pública é um termo da oração de valor explicativo. E quando eu tenho aí um termo dentro da oração que tem valor explicativo, que explica um outro termo da oração, tem uma pausa aí no meio. Se tem uma pausa, tem vírgula. Veja, Merli, um professor de escola pública, mostra aos seus alunos. Percebe como se dá essa pausa? Então, agora, vamos às regras. Quando tem vírgula e por que tem vírgula? A vírgula pode aparecer, então, ou no interior de uma oração, ou entre uma oração e outra, no caso de um período composto. Primeiro, vamos aos casos com vírgula no interior da oração. Então, primeiramente, no interior da oração, a vírgula serve para separar elementos que exercem a mesma função sintática. Como assim é a mesma função sintática? Sujeito, sujeito, sujeito. Objeto, objeto, objeto. Predicativo, predicativo, predicativo. Coloquei um exemplo aqui para você. Como todos sabemos, o comportamento machista não é exclusividade masculina. Há homens machistas, mulheres machistas, músicas machistas, livros machistas, doutrinas machistas. É um trecho do conto, da crônica, o quanto o machismo também reprime os homens, da Ruth Manus. O livro aqui atrás é um livro maravilhoso de crônicas, da Ruth Manus, que eu adoro. Então, veja, eu grifei aí para você. Homens machistas, mulheres machistas, músicas machistas, livros machistas, e doutrinas machistas. Todos estes termos são objetos diretos, porque eles completam aí o sentido do verbo transitivo direto, o verbo haver. Há o quê? Homens machistas, mulheres machistas, coisas todas. Então, todos eles têm a mesma função sintática, são objetos diretos. Portanto, eu preciso colocar vírgula aí entre esses objetos, porque eles têm a mesma função sintática. Serve também para isolar elementos repetidos, palavras repetidas. A prova estava fácil, 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 vírgula, fácil. Duas palavras repetidas, vírgula no meio. Para isolar vocativo, o que é vocativo? Vocativo é um chamamento, quando eu chamo alguém. Coloquei um exemplo aqui para você. Por que sonhas, Minas Gerais? E por que, Minas Gerais, quando sorris, quando estás alegre, sempre acabas punindo tua própria alegria, como se ela, como teus sonhos de liberdade, te fosse proibida? Por que sempre estás pensando que cometeram um grave pecado, Minas Gerais? Por que teus filhos rezam, mesmo quando são ateus? Por que, Minas Gerais? Você percebe aí que o autor está falando com Minas Gerais, ele está dialogando com Minas Gerais, então todas as vezes que ele colocar aí Minas Gerais, Minas Gerais vai estar entre vírgulas. Então, se o vocativo vem no começo da frase, é o vocativo, vírgula, o resto da frase. Então, por exemplo, mãe, vírgula, vem cá, certo? Se o vocativo está no meio da frase, como, e por que, vírgula, Minas Gerais, vírgula, quando sorris, vírgula antes e vírgula depois, e se está no final, pensando que cometeram grave pecado, vírgula, Minas Gerais, vírgula antes, certo? Então, quando tem vocativo, eu coloco aí a vírgula antes e depois do vocativo. A vírgula serve também para isolar o aposto, o aposto, como eu disse lá no começo da aula, é um termo de valor explicativo. A oração sobrevive sem um aposto. O aposto, ele está ali para explicar, para dar uma informação a mais para o leitor. Então, Roberto Drummond, que é o autor dessa linda crônica sobre Minas Gerais, que se chama Porque Sonhas Minas, é a frase de novo, né? Roberto Drummond, vírgula, escritor mineiro, vírgula, é autor da obra Ilda Furacão, um sucesso que depois virou uma minissérie na Globo. Então, escritor mineiro, está explicando quem é Roberto Drummond. Portanto, é um aposto, um termo de valor explicativo, todo aposto, todo termo de valor explicativo vem entre vírgulas, por isso, uma vírgula antes, uma vírgula depois. Serve também para isolar adjuntos adverbiais deslocados. Como assim adjuntos adverbiais deslocados? Veja, eu coloquei aqui um exemplo do Vinícius de Moraes, escutei outro dia uma discussão curiosa. Esse outro dia é um adjunto adverbial de tempo, que expressa quando ele escutou uma discussão curiosa. Na língua portuguesa, o lugar do adjunto adverbial na oração é lá no final. Então, se ele está em outra posição da oração que não lá no final, ele está deslocado. Isso quer dizer que, se a oração fosse assim, escutei uma discussão curiosa outro dia, eu não teria vírgula antes de outro dia, porque outro dia estaria na sua posição natural, que é sujeito, predicados, complementos, e o adjunto adverbial lá no final. Mas, se eu quero colocar o adjunto adverbial deslocado, ou no começo, ou no meio da oração, e eu preciso colocar vírgulas. A gramática diz que, se o adjunto adverbial for curtinho, como, hoje acordei feliz. Esse hoje é um adjunto adverbial. Eu posso falar acordei feliz hoje, aí, claro, não tem vírgula antes de hoje. Mas, se eu puxo esse hoje, que é um adjunto adverbial para o começo da frase, eu posso ou não colocar vírgula. Eu posso não colocar vírgula, porque trata-se de um adjunto adverbial curtinho, pequenininho, feito só pela palavra hoje. Mas, eu posso também colocar vírgula se a minha intenção como autora ali da frase for destacar, chamar a atenção para esse dia de hoje, para esse adjunto adverbial hoje. Serve também para separar na datação de um escrito o nome do lugar, como São Paulo, vírgula, 31 de julho de 2018, que foi o dia que eu preparei essa aula. Serve para indicar a supressão de uma palavra ou expressão. O que é supressão? Quando uma palavra ou expressão está oculta, foi suprimida, como nesse trecho da música A Rita. A Rita levou o meu sorriso, no sorriso dela, vírgula, meu assunto. Por que tem essa vírgula, no sorriso dela, meu assunto? Porque aí está escondidinha a palavra, o verbo levou. Seria, A Rita levou o meu sorriso, no sorriso dela, levou o meu assunto. Mas daí não cabia a palavra levou o meu assunto. Aí o Chico tirou o levou e deixou. A Rita levou o meu sorriso, no sorriso dela, meu assunto. Porque está escondidinha e a palavra levou. Então, quando foi suprimida, quando foi retirada alguma palavra ou algum termo da oração, eu coloco aí a vírgula para expressar essa pausa provocada pela supressão da palavra. Entre orações, a gente viu até agora como a vírgula aparece ali no interior de uma oração. Agora a gente vai começar a pensar em período composto e como a vírgula aparece entre orações. Então, entre orações, ela serve para separar as orações coordenadas assindéticas, ou seja, aquelas orações independentes que não têm conjunção entre si. Coloquei aí as orações, o período. assustei-me, não saberia dizer porquê. É um trechinho do conto Medo da Eternidade da Clarice Lispector, é um conto lindo, 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 sobre a chiclete e sobre a eternidade, é maravilhoso. Assustei-me, vírgula, não saberia dizer porquê. Eu tenho aí duas orações independentes, elas são coordenadas e elas são assindéticas porque não tem conjunção entre essas duas orações, portanto, vírgula. Serve também para separar orações coordenadas sindéticas, ou seja, aquelas orações independentes entre si, mas que têm conjunção, uma conjunção que liga essas duas orações, salvo as introduzidas pela conjunção E. Então, vamos por partes. Primeiro, queria ir com você ao cinema, vírgula, mas preciso estudar para a prova. Eu tenho aí uma oração coordenada queria ir com você ao cinema e eu tenho também uma outra oração coordenada, só que é sindética, adversativa, que se inicia com a conjunção mas, portanto, tem uma vírgula entre as coordenadas sindéticas, mas, se as coordenadas sindéticas começarem com a conjunção E, podem começar com todas as outras conjunções que têm vírgula, mas começar com a conjunção E, não tem vírgula. Vá ao cinema comigo E estude para a prova depois. E aí, então, percebe que são duas orações independentes, mas a segunda oração aí expressa uma adição em relação à primeira, vá ao cinema e, então, faça uma coisa e faça outra. Quando eu tenho as orações coordenadas sindéticas aditivas, ou seja, ligadas aí por essa conjunção E, eu não coloco vírgula entre uma oração e outra. Entretanto, veja o último exemplo, vá ao cinema comigo, vírgula, e eu te ajudo a estudar para a prova depois. Se, quando tem aí o E, eu não coloco a vírgula, o que essa vírgula está fazendo aí? Essa vírgula está fazendo aí porque o sujeito da primeira oração vá ao cinema comigo, é o sujeito oculto você, vá você ao cinema comigo, é diferente do sujeito da segunda oração que é eu, o sujeito está explícito, o sujeito simples, eu te ajudo a estudar. Então, quando o sujeito da primeira oração for diferente do sujeito da segunda oração e a segunda oração vier, começar com a conjunção E, eu preciso colocar vírgula aí no meio dessas duas orações antes do E. Serve também para isolar orações intercaladas. O que são orações intercaladas? Quando eu estou escrevendo ali uma oração daí eu coloco uma oração no meio dessa oração em que eu estou escrevendo. Como? Coloquei aqui um exemplo para você. E principalmente porque Deus, se é que ele existe, anda distraído demais, resolvi chamar a atenção dele para algumas coisas. E principalmente porque Deus anda distraído demais, essa é a oração, certo? E principalmente porque Deus anda distraído demais. Só que daí o autor Caio Fernando Abreu nessa crônica muito legal chama Zero Grau de Libra ele resolveu colocar uma oração no meio dessa oração e principalmente porque Deus se é que ele existe anda distraído demais. Essa oração que está aí intercalada está no meio de uma outra oração ela deve vir também entre vírgula. Você percebe a pausa que dá? E principalmente porque Deus se é que ele existe anda distraído demais resolvi chamar a atenção dele para algumas coisas. E aí tem essa pausa curta indica indicando que você precisa colocar essa vírgula aí nessa oração. Para isolar orações subordinadas adjetivas explicativas que é isso? Veja outro trecho de uma outra crônica da Ruth Manus e aí eu vou te explicar a diferença entre a adjetiva explicativa e a adjetiva restritiva. Há algumas semanas tirei uma tarde de quinta-feira para passear com a minha enteada que estava de férias. Veja tem a vírgula aí que estava de férias. Quando você lê essa frase tirei uma tarde de quinta-feira para passear com a minha enteada que estava de férias. Você entende que é uma adjetiva explicativa porque a autora está explicando que a enteada dela estava de férias. Você entende que a autora só tem uma enteada e essa única enteada da autora estava de férias. Se você retira a vírgula dessa oração essa oração ela deixa de ser uma adjetiva explicativa e passa a ser uma adjetiva restritiva e necessariamente vai mudar o sentido dessa oração. Então vamos pensar se não tivesse a vírgula aí. Algumas semanas tirei uma tarde de quinta-feira para passear com a minha enteada que estava de férias. Se não tiver a vírgula aí o leitor vai entender que a autora tem um monte de enteada ou que tem mais de uma enteada e ela tirou a tarde de quinta-feira para passear com a enteada que estava de férias. Com as outras não. Apenas com a que estava de férias e aí deixa de ser uma adjetiva explicativa e passa a ser uma adjetiva restritiva. E é por isso que a adjetiva explicativa tem vírgula e a adjetiva restritiva não tem vírgula. Esse é um caso clássico de adjetiva restritiva e explicativa de mudança de sentido com a ocorrência da vírgula. E para finalizar para separar as orações subordinadas adverbiais quando antepostas à oração principal. Então lembra que lá no começo da aula ou no meio da aula eu falei que os adjuntos adverbiais a posição natural dele na língua portuguesa deles dos adjuntos adverbiais é virir no final da oração. Então se eles vêm no final da oração aquele é o lugarzinho deles e se eles estão confortáveis ali não estão deslocados. Então as orações adverbiais são os adverbios em forma de oração são os adverbios com o verbo portanto se o lugarzinho deles é sempre no final mas se eles vêm antes da oração principal eu necessariamente preciso colocar uma vírgula ali para separar a subordinada adverbial e da oração principal. Olha aqui o exemplo quando nada acontece há um milagre que não estamos vendo uma frase do espelho do Guimarães Rosa quando nada acontece vírgula há um milagre que não estamos vendo se as orações estivessem organizadas de outra maneira há um milagre que não estamos vendo quando nada acontece essa vírgula nem deveria nem poder assim essa vírgula poderia acontecer se ele quisesse realçar o sentido da outra oração mas ela não seria necessária mas como a oração subordinada adverbial ela veio na frente da oração principal essa vírgula necessariamente precisa existir eu espero que tenha ficado claro tudo que eu disse aqui hoje se você ficou com alguma dúvida deixe aí nos comentários nós vamos gravar uma aula resolvendo exercícios resolvendo questões sobre vírgulas então fique ligadinho para não perder nadinha se você ainda não está inscrito inscreva-se no nosso canal acompanhe-nos em nossas outras redes sociais deixe um like compartilhe com os amigos essas coisas todas tá bom? um beijo até a próxima tchau 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 tchau